Olá caríssimos, sejam todas e todos bem-vindos. Vou fazer um vídeo que é bem saboroso, eu vou resolver duas questões de vestibulares da FUVEST, vestibulares bem antigos, não tem muito a ver com o que é o vestibular hoje, mas são questões que ficaram na história do vestibular da FUVEST, são questões de lógica e que cada uma delas tem um sabor diferente, uma razão diferente pela qual elas ficaram conhecidas entre os que acompanham o vestibular da FUVEST desde que ele foi criado. Aliás, ele foi criado em 1974, o primeiro vestibular FUVEST foi em 1974, não, não, 77, desculpe, eu me enganei. 1977. Então, são questões bem antigas, são questões de lógica. A primeira era uma questão de segunda fase, parte escrita. Tinha o item A que era calcule raiz de 2 elevado a raiz de 2 elevado a raiz de 2 e o item B que era o item formal, abstrato, lógico. Prove que existem números irracionais alfa e beta, tais que alfa elevado a beta seja racional. Aliás, uma coisa surpreendente, né? Dois números irracionais, tal que um elevado ao outro dá racional. Bem surpreendente o fato. Eu fiz um vídeo para discutir o que é um número irracional elevado ao outro. O vídeo está no canal, chama quanto vale pi elevado a raiz de 2. Uma coisa assim. Quem quiser ver essa discussão é só procurar o vídeo no canal. A primeira parte, relativamente simples. Os alunos não têm grande dificuldade. Eles sabem que potência de potência a gente pode multiplicar os expoentes. Então, raiz de 2 elevado a raiz de 2 elevado a raiz de 2 é a base raiz de 2, aqui está aqui dentro, elevado ao produto das duas potências. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Como raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, então isso aqui é raiz de 2 elevado ao quadrado. E raiz de 2 elevado ao quadrado é 2. Então está calculado. Primeira parte, um índice de acerto muito grande. Parte B. Prove que existem irracionais, tal que o A elevado ao B, beta, seja racional. E claro que o item A sugere que a gente fique pensando nesse raiz de 2 elevado a raiz de 2, aí para ver o que acontece. Uma pergunta muito natural nesse contexto é, será que raiz de 2 elevado a raiz de 2 é racional ou irracional? Se ele fosse racional, já estava respondido a parte B. I, racional, elevado a irracional, dando racional. Só que é muito, mas é muito difícil responder essa pergunta. E não era isso que o examinador queria. Ele não queria que você soubesse se o raiz de 2 elevado a raiz de 2 é racional ou irracional. Isso não era isso que ele queria. Depois eu conto um pouco de fofoca sobre o que aconteceu com essa questão. Eu te dou a resposta. Raiz de 2 elevado a raiz de 2 é irracional e é uma questão difícil de análise matemática. Nada a ver com o que o examinador do vestibular queria. O que o examinador queria? Ele queria que o aluno fizesse o seguinte raciocínio. Então a parte B, o examinador esperava o seguinte. Esperava do aluno. Há duas possibilidades. Quais são? Raiz de 2 elevado a raiz de 2 é irracional. Ou outra possibilidade. Raiz de 2 elevado a raiz de 2 é irracional. Essa questão é uma questão de lógica porque o estudante não tinha que decidir A ou B. Ele tinha que fazer um raciocínio lógico. Ou é A ou é racional ou é irracional. Eu não sei qual é. Se for racional, está respondida a parte B. Se isso for racional, irracional elevado a irracional deu racional. Se for racional, fim de papo, tomamos alfa igual a beta igual a raiz de 2. Então aqui os dois irracionais. Raiz de 2 a gente sabe que é irracional. Isso está na matemática do ensino médio. Então se o raiz de 2 elevado a raiz de 2 é racional, eu pego alfa e beta raiz de 2 irracional elevado a irracional dando racional. Terminou o que o examinador queria. Lembrando que o raiz de 2 ser irracional está lá no ensino médio. A gente supõe que é P sobre Q e faz uma demonstraçãozinha. E se ele for irracional? Se ele for irracional, eu pego a parte A. Aí eu pego alfa igual a raiz de 2 elevado a raiz de 2. Beta igual a raiz de 2. Eu acabei de mostrar que alfa elevado a beta é o que está na parte A. Raiz de 2 elevado a raiz de 2 elevado a raiz de 2 é o alfa elevado a beta igual a 2. Também racional. E está valendo. Então era isso que o examinador queria. Olha que maluquice. Extremamente abstrato. Extremamente difícil. As questões da FUVEST são muito sigilosas. A banca, quando eles convidam alguém para se dar banca, a pessoa não fica contando nos corredores que ele vai fazer as questões da FUVEST. O esquema é extremamente profissional. Ninguém fica sabendo quem está fazendo a prova. As questões não vazam. Mas essa questão causou um certo ruído, mesmo na época. Todo mundo achou muito difícil. um dia eu desconfiei que, ah, fulano vive fazendo prova para a FUVEST, o cidadão era meu amigo, e isso tem um cara do raciocínio que ele faria. Deixou, depois de meses do vestibular já tendo passado, um dia eu comentei com ele essa questão e perguntei, você sabe quem fez essa questão, não é? E esse amigo falou, é, fui eu que fiz, eu errei a mão, desculpa, eu não imaginei que fosse ser tão difícil. Para vocês terem uma ideia, essa segunda parte, que era a parte escrita, apenas três pessoas fizeram, dos milhares que fazem o vestibular. Foi um erro, o examinador, o colega, errou no formular, fez uma questão muito difícil. Desses três que acertaram, eu conheço um que era um professor de matemática que de vez em quando, de tempos em tempos, ele resolvia fazer o vestibular, ver como é que estava, como é que os alunos estavam, ele gostava, era um professor tão dedicado à sua tarefa de ser professor que muitas vezes ele se inscrevia no vestibular, passava por todo o processo para vivenciar o processo. E bom, ele era um professor de matemática extremamente competente e ele estava lá sentado como aluno, então ele fez, mas também não conta, porque ele era autor de livros didáticos e estava lá meio por acaso fazendo isso. Mas é uma questão lindíssima, esquecendo agora que foi vestibular. Olha que raciocínio indireto e que mostra que existem irracionais tal que um elevado ao outro da racional, sem que a gente saiba quem são. Essa é a parte fina do exercício. a gente no resolver aqui nesta solução, eu disse para vocês, o raiz de 2 elevado ao raiz de 2 é irracional. É a parte 2 que é a verdadeira. Mas sem saber se a verdadeira é a parte de cima ou a de baixo. Se for a de cima, é o raiz de 2 e o raiz de 2. Se for a de baixo, um é o raiz de 2 elevado à raiz de 2 e o outro é o raiz de 2. Sem saber qual dos dois que é racional e irracional, eu consigo provar que tem irracional que elevado a irracional dá racional. É de uma elegância, mostra a força do raciocínio abstrato. Como que a matemática tem umas coisas extremamente ricas. Não tem nada de aplicado, não tem nada a ver com o cotidiano da vida, mas é um raciocínio extremamente profundo, sutil, e que mostra a força da lógica dentro da matemática. uma outra questão que também é bem antiga do vestibular da FUVEST, essa foi muito divertida. O enunciado, com algumas palavras, era assim, num teste com uma única alternativa correta, as alternativas, estas, escrevi errado aqui, estas, as alternativas, eram natural, inteiro e irracional, real ou complexo. Qual era a alternativa correta? Esta teve, era na primeira fase, na fase que eram testes, e muita gente acertou. Qual era o raciocínio que o examinador queria? Aquele velho raciocínio de conjunto misturado com lógica. Nós temos o conjunto dos números inteiros, dos números naturais, para começar, que está contido de maneira própria nos inteiros, a diferença é que os inteiros contém os negativos, então natural contido nos inteiros. Os irracionais não dialogam com os naturais e os inteiros, os irracionais não têm intersecção, a intersecção é vazia entre os irracionais e os naturais e os inteiros. Normalmente, os livros não têm muito símbolo para o irracional, eu gosto de usar um I dobrado, como a gente faz com N e com Z. imaginemos os irracionais aqui, daí os reais tem os naturais, os inteiros e os irracionais, tem os racionais. Os reais ficam maiores do que isso, eles vão incluir os irracionais e os racionais que contém, deixa eu fazer um desenho um pouco mais interessante, peraí, melhorar esse desenho. os racionais eles vão estar aqui, eles contém os naturais e os inteiros, contém outros, as frações e não tem intersecção com os irracionais. E juntando os racionais com os irracionais, isso são os reais, e os complexos que acrescenta os imaginários puros e nós temos os complexos. Esse aqui é um diagraminha, comum, todos os livros todos trazem esse tipo de diagraminha de um jeito ou de outro com os conjuntos numéricos encaixados. Por que a questão fazia algum sentido? E qual era o raciocínio que o examinador queria? Que o aluno pensasse assim, a resposta não pode ser natural porque está dito que tem uma única alternativa certa. Se o número é natural, automaticamente ele é inteiro. Então se a A é a alternativa correta, a B também seria. E aí também D também porque é real. Então pensando no encaixamento dos conjuntos, a resposta não pode ser natural porque automaticamente seria inteiro. Então B também seria verdadeiro e está dizendo que só tem uma. Não pode ser B. Poderia ser um inteiro negativo, daí ele não era natural. mas se for inteiro é real. Então teria mais de uma certa. Irracional. Não pode ser irracional porque se for irracional raiz de 2 é real. Então também não é. Não pode ser real porque todo real é complexo. Então qual é a única alternativa possível? É que ele seja um complexo imaginário puro que ele estaria no item E sem estar nos anteriores e continuaríamos tendo uma alternativa correta apenas. Esse era o raciocínio que o examinador queria. muitos alunos acertaram. Sabe o que aconteceu? A questão foi anulada. Alguns dias depois a questão foi anulada. Também conversei com o autor da questão e o porquê que eles anularam. É uma coisa quase que humorística. Sabe porquê que anularam? Porque não estava dito que era uma questão de matemática e que as alternativas se referiam a um número. então todo esse argumento de que não pode ser natural porque se for um número natural é um número inteiro e daí teria mais de uma correta isso só faz sentido se essas alternativas estiverem se referindo a números e por erro do examinador ele não colocou no enunciado que era uma questão de matemática e que as alternativas se referiam aos números. Ele poderia ter dito resolvendo uma equação encontramos uma solução que é um número e nada disso foi dito. Então podia ser uma questão de biologia e que alguém estava falando de animais irracionais ou reais ou complexos podia ser uma questão de qualquer outro tema e em que essas palavras que também tem significado em outros contextos na língua portuguesa usual aí poderia ter outra aí esse raciocínio todo não faria mais sentido. É meio anedótico isso mas a banca foi super correta ela anulou é muito raro a FUVEST anular uma questão mas esse é um dos poucos exemplos na história da FUVEST em que uma questão de matemática foi anulada e a banca se deu conta que ela tinha feito uma questão que tinha um raciocínio lógico bonito mas que não foi dito que era matemática então não podia usar o raciocínio lógico. Eu acho super interessantes essas duas questões elas são muito antigas bem diferentes de tudo que acontece no vestibular hoje mas elas estão lá na história no folclore dos primeiros anos do vestibular da FUVEST legal? E aí